E pra começar o final de semana No traje vou ter que achar que bacana Forte, forte, se não tá de lacoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito A cox chama a atenção e o que te impressiona Versão live e uma gente rode Que os gato legal está debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Deu mais para comigo Mas no meu peito só cabe o jaca Com ele tem o contrato vitalício Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce meia, tá tipo a guitarra Não sei na hora de quem é foda-la, bire Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasce meia, tá tipo a guitarra No cenário de guerra eu vou de labirinto Levanta a mão e faz o L Ele de lacorte Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha no belo Eu vou de esporte Mas sempre de lacoste É assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro em capeta, cê sabe Aviãozinho rompou de verdade No quarto quente, eu fui para em marde Com as de pilar eu me sinto à vontade Croco na estampa, elas ganham a maldade Descansoente que hoje eu vou de live 2014, cê sabe De lacinha lasquei uma sacanagem Já caia na atividade Com o estilo e me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo Mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira Mas não vai, tá em choque É que eu vou dar um rolê Com o crocodilo da Lala E se onde é FDC Com o opa do modelo D-d-d-d-d-d-d-d Escarapá do modelo Explicarlo É da unidad Arran'a Achando na tua cidade A tropa da Lala D-d-divis A relating D-d-d D-d-d-d-den D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dzi-d-d-d-d-d-d.. Obrigado.